O Instituto de Business está em edição para o finalista Muto Catastro Racing, que é a Faculdade de Economia na Tecnologia e Informação, em salão Auditorium IUB Plaza Fomento Rua. O reitor IUB até tem, o estudante finalista, que remata o nosso estudo durante o final. O finalista, o finalista, continua a desenvolver uma técnica em que se compete a mercadoria nacional e internacional. Apoio de Nave é uma área entre os estudo e o nacional. O time seria os estudo que fazer uma técnica, que é a arte que eu acho que é uma técnica que eu não vou fazer. Então eu vou fazer a uma técnica que eu fiz com as experiências para ajudar. Então eu vou fazer uma técnica em que eu faço é a cumprir um projeto que eu faço para falar. Eu vou fazer uma técnica em que eu descobrirem a cumprir. Obrigado. a lista será la vida de barulho que o aprende na faten. Para a graduação, para a graduação, para a graduação de 10 ou 50% de oportunidades de serviço e quantos por cento do ano novo recebe a gente, se não tem a serviço. Legenda Adriana Zanotto